Alô pessoal, então, isto é 9 de Maio, são 4 e meia da manhã, então, o que que a Ana se lembrou hoje de fazer? Eu estou com o bicho que as pincéis mal acordei, então, está-me a dar a vibe, porque eu não tenho tido tempo para treinar, então, está-me a dar a vibe para fazer isso mesmo. O problema é que, isto é dia de semana, é mais difícil de uma pessoa se organizar para treinar, porque amanhã acorda, eu, às vezes, quando acordo um bocadinho mais cedo, ou gravo uma opinião, ou, ou, o que é que eu ia dizer? Ou, leio um bocadinho, mas não está-me a dar aqui o bicho que eu pinto, é isso para treinar-lhe amanhã. Eu devo estar a ficar doida. Ainda não disse que eu me pinteei, nem nada. Ainda tem aqui estas olheiras de barba-pana-morta, que vocês já conhecem, mas hoje está-me a apetecer treinar-lhe amanhã. Eu não gosto de treinar-lhe amanhã porque eu tenho sempre receio de me atrasar, de ir para o trabalho, não é? Como uma pessoa tem que trabalhar. Mas hoje está-me a dar-lhe para treinar. E eu só de me lembrar que vou ter que me equipar. Depois eu treino, provavelmente, a pessoa... Eu estava aqui também a organizar mais ou menos o meu conteúdo da próxima semana, porque eu estava até a pensar que isto de agora ter vídeos segunda, quarta e sexta até poderia resultar melhor do que todos os dias. Mas vai ter vídeos todos os dias, se houver semanas que eu tenha mais conteúdo ou assim. Ou seja, tenham santa, paciência lá. Então, hoje está-me a apetecer treinar. Eu sou a pensar de estir-me agora, depois tomar banho, e depois ir trabalhar, e depois de trabalhos na casa, e depois levar com as lidas, e depois levar com a vidinha que a pessoa tem. Isto está-me a fazer deprimir assim um pouco. Surro-me um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, eu já estou aqui a terminar de organizar o meu conteúdo pelo canal. Já estou acordada, sinceramente, uma hora. Mais coisa, menos coisa. Isto são quatro e meia, não é? Portanto, pronto. Hoje deu-pá a bicha a fazer isto. Como é que vai correr? Sinceramente, não sei. Eu depois de, agora, desde o fim de semana passado, quer dizer, há umas duas belas semanas, a minha depressão de aniversário ainda não explodiu assim do corpo, dos poros da pessoa. Eu pensei nesta ideia para tentar escapelir. E como eu estava a dizer, não é muito, muito hábito eu antes de ir trabalhar treinar. O pior é que eu estou a pensar como é que vou aguentar o dia de trabalho, depois cansada. Se bem que quando eu treino, mesmo aos fins de semana e tudo que tenho mais possibilidade quando eu acordo e treino, eu fico com uma energia do caraças. Agora, como é que vai correr assim a dia de semana? Tendo a pessoa cansada, tendo a pessoa ontem tido um dia em cheio, não faça mais palo de ideia. Mas já te corres bem. Já te corres bem. Portanto, agora o meu computador está aqui. O meu computador também já está a dar o BTV. Pronto, já está aqui à meia hora só para guardar minhas alterações. Eu estava aqui a pensar, a pensar fazer não. Estava a agendar o conteúdo. Quer dizer, também pode ser a internet. Mas não, eu acho que é o bicho mesmo ficar lento. A luz deu-me assim a energia. Pronto, eu soguei a energia também do computador. E então, está aqui a pensar, a pensar, a pensar, a horas. Mas o que é que tu tens para pensar, gente? Não tens contas para pagar. Tu tens aqui a trabalhar. Quer dizer, tens de trabalhar aquilo que te mando a fazer. Mas anda lá. Está lá toda a bicha aqui. E bem, pessoal. Se eu te quisesse me guardar, não é? Podia ser que eu tivesse sorte. Pronto, estás aqui a guardar. E eu agora vou fazer o meu trabalhinho e vou-me equipar para treinar. Portanto, pessoal, até já. Pessoal, eu então já estou aqui com vestimento, vão? E eu estou aqui com vestimento para treinar. Isto como ainda está muito frio, eu tenho que estar de plover para conseguir aquecer bem. E agora vou começar esta luta. É verdade. E não sei bem que está claro. Porque eu tenho mais que fazer daqui a pouco, não é? Tenho que ir para o trabalho. Portanto, isto vai ter que ser um treino. Quer dizer, rápido não precisa de ser. Porque eu tenho ainda tempo. Quer dizer, mas posso ter que tomar dois e tal. Pronto, vamos ver como é que isto vai agora. Até já. Então, pessoal. 7h50. Depois de um treino. Depois de tomar-me deschinhos. Depois de alir ainda um pouquinho. De comer mais qualquer coisinha. E hoje o sol está dramático. Cheguei agora ao trabalho. Estou cheio de energia. Estou bem disposta. Por enquanto. Isto quando chegar ao período da tarde dos meus colegas coitados. Até pode ser os que as fazem a sua carta de noção. E por quem sabe, ela está chata para caramba. Mas pronto. Por agora eu tenho as energias no alto. Provavelmente à tarde estou cansada. Pronto. De enquanto estou mais cansada. Fico assim mais de renda. Hoje tivemos o dia amanhecer. Por acaso, quando acordei às quatro e tal, estava a chover. Isto agora aqui nos Açores tem estado assim. Mas olha, antes de noite, que dia? Durante a semana. Durante o fim de semana. Olha, pode ser ali um 50-50. Pronto. Para o pessoal não ficar assim triste. Nem coisar da vida. Isto de manhã ainda faz frio. Por isso eu ainda trago aqui o casacito. Só para enfeitar o esqueleto. E pronto, pessoal. Basicamente era isso. Eu estou a ler atualmente A Biblioteca da Meia-Noite. Porque foi um livro que a primeira edição saiu em Maio. Também tem ali uma capa azulona para onde desrechona. Que para mim é um azulado recheado. Estou para aí na página 40, 50, 60, por aí. O livro, eu já me apercebi que aborda um tema muito central e um tema muito atual. Que é nomeadamente a saúde mental. E estou a gostar muito desta leitura até agora. Aí, isto está terrível. E pronto, pessoal. Vamos a ir desta quinta-feira com força. Não é? Muita força na maionese. Eu já partilhei lá pelo Instagram e pelo TikTok. Assim, coisa do meu treino, um apanhado que eu fiz. Porque o pessoal anda sempre a acordar quando me meto lá a story no Instagram a dizer O que é que faz? Acho que ela também é acabada. Agora já tem a resposta. Cuide de mim. Porque se não me cuidar de mim, não é ninguém. Cuida. E o cuidado deve começar sempre. E em primeiro lugar por nós. Portanto, pessoal. Por agora a mensagem era essa. Um beijo. Um resto de bom dia. E tchau. Alô, pessoal. Desde maio. E hoje acabou de sair o meu vídeo sobre o dia que se comemora hoje. Que é nomeadamente o dia da UPS. Domingo é da fibromialgia. E eu estou muito, muito ansiosa com este vídeo. Ou seja, porque eu partilhei algo mais pessoal. E é um vídeo, uma situação, um tema que me deixa assim um bocadinho ansiosa. Mas espero que esteja tudo bem aí desse lado. E só para vocês verem como é que eu tenho estado a mil. Supostamente há dois dias saiu a polémica ou no início da semana. E estou aqui a agendar conteúdo novamente. Porque eu ontem carretei mais um vídeo de opinião. E vamos lá ver se tu queres alguma coisa. Eu acho que este computador está mesmo a dar o badagaio qualquer dia. No início da semana, supostamente saiu a polémica de José Castelbranque ter agredido a mulher e blá blá blá. E eu até desta polémica de celebridades, eu tenho estado muito, muito a leste. E esta manhã, algum pessoal, quando eu entrei aqui no meu Instagram, estava a dizer. Oh Ana, então ainda não te pronunciaste sobre a polémica dos livros e dos teus coleguinhas que saiu? E eu? Mas qual a polémica? Tipo, eu tenho estado completamente a leste. Eu não sei que polémica é que se trata. Se é novamente da polémica de todos os livros que o pessoal recebe, das editoras. São os livros da vida, são os melhores que já lêem até hoje. E isto, livro após livro, sempre a mesma coisa. Eu não sei se é novamente alguém que anda, supostamente, a copiar as opiniões uns dos outros e que vê-se-se muito a olho visto que, afinal, não lerem os livros. Portanto, eu não sei que polémica é que se trata. Só para vocês verem como é que eu tenho estado da vida e como é que eu tenho estado completamente a leste. Só para vocês verem, eu hoje tenho uma consulta e, supostamente, eu pensava que a consulta era a quarta ou que tivesse percebido mal o telefone, porque isto foi uma consulta que foi remarcada. E eu fiquei, tipo, naquela quarta-feira. Epá, será que é oito? Será que é dezoito? Será que eu percebi mal? A dentista costuma-me sempre confirmar. Não me confirmou. E então eu estava naquela. É, não é? É, não é? Mas não. Pelo menos, supostamente, é hoje. Dia 10. Isto de 8 para 18 para 10. Isto está pequeno espalteiro e uma coisa medonha. Portanto, só para vocês verem, mais ou menos, como é que eu tenho estado a leste. E depois, outra coisa também, que eu vou agora começar a colocar como, digamos, como regra, é que se eu continuar a acordar às 3, 4 da manhã, a Ana vai começar a levar o prestígio obrigatório e vai começar a treinar logo amanhã, que é para aprender, que tenho que dormir uma noite toda. Está bem que a Ana também tem que aprender que tenho que treinar e tudo mais, porque é importante eu fazer exercício físico, por ter um trabalho mais sedentário, blá, 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 blá. Mas, vou começar a tomar isso como regra. Portanto, é assim, pessoal. Eu tenho estado completamente a leste. Eu tenho estado com mil e uma coisa para fazer. Eu tenho estado focada no meu conteúdo. Tenho estado focada em mim. Eu tenho estado preocupada em afogar as mágoas, tanto que tenho estado a comer as geladas e porcarias. Portanto, eu estou completamente out. Portanto, por agora, deixo-me ficar por aqui. Um beijo e tchau! Olá pessoal, isto é 11 de maio, é sábado. E quando estou aqui a preparar o jantar, porque eu hoje estava com ideias para gravar, eu tenho ainda um vídeo que quero muito, muito fazer, que é sobre o top de leituras da vida e livros que super alto recomendo. E isto aqui, descontextualizado aqui com o meu cenário, isto tem o seu quê de comédia. Mas, como estava a dizer, estava aqui a fazer a minha refeição, porque eu quero-lhe despachar, porque daqui a pouquinho dá a final da Eurovisão. E eu ontem, por acaso, estava a ver a segunda semifinal. E só para vocês verem, eu tenho andado tão tão cansada e tão, tão tipo a correr e alta speed, que eu estava a meio da segunda semifinal, porque eu não consegui vir na segunda, na quinta. E eu ia pegando-te no sono, mas de cansaço, porque eu estava a gostar do festival em si. E eu ainda, se calhar, hoje vou ver... Ai, Jesus, eu estou a descabular com horror. Eu já fiz as minhas tarefas para hoje. Já limpei a casa, já tive aqui a fazer umas opções, já tive a carregar coisas do sol, tomo copas de verão e mais frescas para limpar os roupeiros e tudo mais. Tive a organizar e a limpar as outras coisas cá em casa. E como eu estava a dizer, eu não tive tempo para gravar o conteúdo que eu tenho à pagina. Isto tem sido um horror pessoal, com a queda de cabelo. Eu tenho tido uma queda de cabelo, uma coisa de escondão. Fora mesmo de ser. Mas como eu estava a dizer, eu era para ter gravado, eu era para ter gravado também um vídeo de sugestões de leituras agora para fazermos para o MyRoche, porque eu tenho alguns livros rochos, outros editados em maio, por exemplo, ou com a palavra roxo, ou com algum tom de roxo no título, mas eu não consegui chegar lá. E eu estou-me a sentir frustrada com isso. Porque esta semana, isto aconteceu de tudo. O fim de semana passado foi o que foi. Segunda-feira, tive também um surto, o que eu estava a trabalhar e obrigou-me a vir para casa. Na terça, eu ainda senti-me assim meia fraquejota, mas mesmo assim fiz os esforços de ir trabalhar e fazer o meu dia normal. Depois, quarta, quinta, sexta, também com a consulta e tudo mais. Isto foi um horror. E ainda mesmo assim, ontem, sexta-feira, cheguei a casa com toda a energia e estou cá a começar as mudanças de roupagem por aqui. Porque isto, vivermos as suas pessoal, é um verdadeiro desafio. Ora está frio de manhã, ora está sol à tarde, ora está no voeiro de manhã, ora está um sol a 14h de domingo à tarde, ora acordamos com um belo dia soleiro, ora está a chover isto. Nunca se sabe, então o pessoal tem que estar prevenido para ter um bocadinho de tudo à mão. Então, foi basicamente isso que eu fiz, não é? Mas, o que é que eu ia dizer com isso? Eu queria gravar este vídeo. Eu também já tenho tentado a partilhar conteúdo mais interativo, digamos assim, ao dinâmico, lá pelo Instagram. Portanto, eu agradeço muito, muito o carinho também que eu tenho vos dado. Como eu estava a dizer, agora optei por ser um castigo para mim. Eu já há um ou outro dia fazia assim, mas agora vou-me castigar. Acordas às 4h da manhã, vais malhar. Pronto. Eu tenho dificuldades em orientar na minha rotina tempo para fazer exercício, então assim, pá, vais ter castigo se acordares cedo. Pronto. E eu agora, eu fiz isso quarta-feira, só vou errar já quinta e sexta, aquilo foi um dormir, quase é teu desperdador de cor. Porque se, por exemplo, faltar uma hora para tocar desperdador assim, é mais fácil, eu despacho-me e faço aqui alguma coisa por causa, ou vou até o trabalho mais cedo, ou assim, e consigo organizar melhor o meu dia. Eu tinha mais... Ah, eu queria também gravar o vlog, não sei se vai cedo, mas provavelmente não consigo chegar, porque a novidade vai dar daqui a pouco. Não há que ser que eu vou escolher este momento. Está aqui. Já faz isso, não é? Eu queria também gravar o vlog, aqui neste meu espaço, não é? De coisadas que acontecem ao longo da semana. Eu queria gravar, e eu ainda tenho ali na biblioteca de partes, algumas das prendinhas de aniversário que me chegaram cá a casa. Ainda um dia desses, mais uma bateu-me à porta, portanto parece que a pessoa faz anos, 365 dias... Isto era muito demais. Isto era muito pessoal, isto era muito, muito mal se isto acontecesse. Mas, eu tenho isso. Outra coisa também que eu tive ontem, é para dizer até as minhas unhas rochas, porque todos os anos passados, eu festejava as datas, ou o mai roxo, muito silenciosamente, digamos assim. Então, eu usava roxo, ou numa peça de roxo, ou numa peça de roupa, ou no gatão, ou na maquilhagem, ou em unhas, ou algum acessório. Mas, este ano, com a primeira edição do mai roxo, que eu acho que até está a correr bem, eu decidi não silenciar mais a minha voz e, pronto, dar o meu testemunho aqui, como já saiu aqui um vídeo no canal. Entretanto, eu ainda tenho ali a tela, porque eu também... Está para ali, pronto. Vem que é isso? Estou a ler agora a Biblioteca da Meia-Noite e é um livro que, apesar de ter um romance, uma história, é um livro que me tem feito pensar muito, muito sobre a vida, sobre as coisas que nós fazemos, sobre as coisas que às vezes deixamos por fazer e não as fazemos, às vezes por ter medo ou receio da resposta que nós possamos ter e às vezes acabamos por perder imenso tempo da nossa vida a pensar sobre mil e uma coisa enquanto podíamos ter uma resposta mais instantânea, digamos assim. mas também, outra coisa que eu também queria dizer-vos... eu estive a limpar a casa e eu estava a pensar em certos e determinados conteúdos que eu queria trazer aqui pelo canal porque eu acho que isto não é novidade, eu estou a transformar o meu espaço, tanto no Instagram como aqui no canal, como também no TikTok onde tem alguma presença, digamos assim, um conteúdo mais de lifestyle e então, vamos ver se eu tenho tempo, já que este mais roxo é direcionado mais para a consciência e a prevenção doenças climáticas e também fazer um diagnóstico precoce, quanto mais cedo melhor. Eu vou ou estou a pensar fazer um vídeo sobre certos determinados produtos que eu uso, por exemplo, só para vocês terem a consciência. Ai, que isto vai-me fazer agora uma travessada, só para vocês verem. Eu não vou ver isto ao contrário porque agora a Féri decidiu fazer tampas em cima e com o frasco ao contrário, ainda não percebi esta logística pessoal, mas o que eu queria-vos dizer, só para vocês terem a noção, é que, após o diagnóstico, por exemplo, tudo o que tenho em contato com a minha pele, seja o trajeto da roupa, seja sabão da loiça, seja o xampão, por exemplo, o xampão eu até agora estou a tentar meter para o normal, para ver se isto dá aqui algum aspecto ao cabelo, mas tudo o que tenho em contato com a minha pele tem que ser 0% o álcool, ou, por exemplo, gelo de banho e assim, produtos de higiene, tem que ter pH neutro. Isto para não ter grandes cheiros, grandes álcools, para não ajudar a inflamar a pele ou ajudar ainda a piorar, eventualmente, alguma ferida que me deia pelo corpo. E eu acho que as pessoas não tenham muita consciência sobre isso, e é um tema já que estamos aqui a martirizar o Mai Roche, em que vamos divulgar, digamos assim, tudo o que acontece. Vamos deixar-me aqui para ver. Isto é um tanto de aprender. Como estávamos a dizer, eu estou a fazer uma sopa, e ao mesmo tempo estou a falar com vocês. Isto, a pessoa aqui tem que ser multitasse, porque senão o tempo não rente. Tem sido muito, muito complicado se organizar ainda melhor o meu tempo. Mas, como eu estava a dizer, eu acho que é um assunto que é pertinente, e já que estou numa, de transformar o meu conteúdo de só literatura, e transformá-lo num lifestyle, porque ler também é um modo de vida. Eu quero muito, muito também abordar essa questão, porque eu acho que as pessoas não têm a questão, não têm essa ideia, e o quanto isso até, a nível económico, a nível emocional, e tudo mais, fazeres toda esta mudança, isso é um processo, e é um processo que não se faz de um dia para o outro, e tem que se fazer uma ginástica, uma coisa descomenada. Pronto. Portanto, eu acho que vai ser um assunto até bastante interessante, nem que seja só para abrir mentes, e eu acho que vocês também vão gostar. Portanto, pessoal, eu vim a mais dar este compasso, eu espero que ainda incluia neste vlog, para não ficar também demasiado tolite, porque tolite já é, mas para não ficar ainda mais, porque eu sempre ouvi dizer antes tarde do que nunca. Portanto, este é um lembra que eu tenho, e eu sei que a gente sempre acorre a corte o tempo, divulgo as coisas fora do contexto, do dia, da hora, eu, por exemplo, ainda no meu Instagram, um dia desses, eu fiz uma montagem de fotos de há dois anos atrás, portanto, pronto, isto aqui acontece de tudo, pessoal. Portanto, era mais esta ligação, este ponto de situação, quase como se desse hoje aqui a fazer uma reportagem, este é o ponto de situação agora neste cenário de guerra e de corrida contra o tempo, mas, a verdade é que não é uma reportagem e é a vida, e é a vida real. Portanto, pessoal, agora deixo-me ficar por aqui, um beijo e tchau. Alá, pessoal, hoje 12 de maio e já que eu estive a gravar e eu prometi-vos, prometi-vos que vim a cá fazer um unboxing, pronto, a mostrar-vos aqui há algumas das prendinhas que eu tive no meu aniversário, este saquinho com tudo em que a fogado cá adentro já está aqui parado há algum tempo pelas tantes, eu vou só vos mostrar uma coisa, não sei se conseguem ver daí, é ali, aquela canequinha que está ali à frente da garrafa, se calhar mais de escola que vai ser mais fácil para vos mostrar. Este aqui foi um dos presentes mais especiais que eu tive e então diz assim para uma madrinha 5 estrelas na minha esta garrafa foram de gin que já está vazia como vocês podem ver, para os meus amigos que me oferecerem e então eu que sou muito de lemas e não sei o que, eu pedi-vos, já tinha escrito-se aqui em cima e pedi-vos para escrever atrás e então não é que os dias assim mais xoxos eu vou sempre ver aqui as mensagens que me deixarem, ainda falta para algumas pessoas assinarem porque eu sou muito assim de textos escritas e de coisinhas para guardar portanto pronto é mais isso pessoal agora eu vou-vos dizer uma coisa neste aniversário o que mais me ofereceram foi perfumes cremes e não sei se o pessoal está a dizer que estou mal cheirosa indiretamente mas de qualquer maneira pronto eu vou abrir aqui convosco vou experimentar e para os peçarem desculpas aos meus amigos se eu tiver aqui alguma coisa que eu faço na cara isto vai ser a minha primeira reação pronto este aqui é um da Boticário tivemos aqui o Any Sweetie esse foi doce eu já gosto quer dizer eu já tinha experimentado este este e depois marcar para me oferecer deixa eu me deitar como eu liso hum esse cheiro é tão doce esse cheiro também todo imunso hum parece o confusão que estou aqui em cima da secretária isto não se parte a alguma coisa depois tenho aqui também um premezinho garyte cheia hum cheiroso cheiroso depois vou ter que ver onde é que estas mensagens vão ficar depois recebi outro perfume e este o pessoal estava-me a dizer que escolheram mais por causa que este é o coffee e eu sou muito admiradora de copies de cafés todos os anos de dia então dizem que escolherem este perfume para mim por causa deste meu vício não é nada pequeno assim e aí e aí e aí e aí para a minha senhora não posso usar por mim muito intenso assim eu gosto do cheirinho dele ele é um bocadinho intenso sim mas eu acho que não colocando perto do meu nariz para estar a desesperar por exemplo uma das fontes que eu voltei assim no esprecoço e tal eu acho que eu vou conseguir usar também o de creme que me ofereceram foi aqui a moixa negra da nativa spa este é um creme hidratante para mãos eu já conheço por acaso o chá mas de qualquer forma e ele está fechado pessoal e eu consigo tirar o cheiro muito muito doce também não é que eu não sei fazer é não tens de ter as mãos hidratadas e tudo mais então pronto depois aqui ofereceram um óleo corporal reafirmante pronto não posso usar produtos muito químicos então este aqui é um óleo e concretas em casas e eu vou fazer umas belas massagens de Libros que me ofereceram com toda a roupa que já está obviamente no meu corpo, acessórios e assim, eu já guardei tudo, tinha deixado aqui o mais bruto de ano de 5, que era para vos mostrar, visto que neste momento, como estávamos a dizer no vlog de ontem, eu quero trazer mais conteúdo, além de livros, aqui para o canal, para as minhas redes, portanto, eram mais estes produtos que eu tinha guardado aqui para vocês, eu andei aqui a brincar com tripéis, não fiquei um banco ouço, portanto, hoje é domingo que está um belo, belo dia de sol, eu não sei o que é que ainda vou fazer no resto do meu dia, não sei se vou treinar, não sei se aproveito e pedir a mergulho à praia, para tentar fazer estes fios e aqui ao menos, e ao mesmo tempo ganhar aqui forças para esta semana que se arrezinha, mais uma semana que não vai ter variados. E bem, meus amores, por agora era isto, eu dou agora o vlog por terminado, espero que tenham gostado de todo este vlog, eu sei que não sou muito assídua, ou pelo menos nos últimos tempos eu não tenho, não tenho tido muito, muito tempo, porque os vlogs depois dão algum trabalho a editar e mesmo assim, este que eu tenho estado a editar aos poucos, não está assim tão dinâmico ou criativo como eu costumo, ou pelo menos tento ser, portanto, isso é imenso trabalho a editar conteúdo e tudo mais, e quem está do lado de cá, ser criador de conteúdo sabe, mas pronto, eu tento fazer o meu melhor e a margem não sou obrigada, e bem, era mais isso pessoal, eu espero que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependente da hora que estejam a ver este vídeo, uma boa semana, um bom dia, pronto, todas essas coisadas, que esteja tudo, tudo bom indo desse lado, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado e que estejam a gostar desta minha caminhada aqui pela parte do digital, no próximo dia 25 de maio, se não estou em erro na data, o canal já faz 4 anos pessoal, 4 anos, este minuto já está a ficar grande, e este peito caldo, eu tenho ficado aqui com uns cabinhos brancos, mas bem, eu deixo-me ficar por aqui, espero que esteja tudo bem aí convosco, eu deixo-vos, um beijo e tchau! E aí